Bom dia André do Speed Vamos aqui dar uma testada no e-tron RS Ele já liga automático, já percebi Você é o? Arthur Arthur, tudo bom? Tudo bom Segura assim, ó, desse jeito aqui Aí você olha aí Entrei atrás Aí você, cima e frente, pode Agora eu só tô com medo Não, fica tranquilo Nossa, agora eu vou ir voltar Tá, fecha a porta Aí eu tô levando os meninos pra dar a voltinha Agora é só ir Nossa, agora eu tô muito louco Aí você vai voltar aqui, né? Claro Já deve ter filmado, não já? Peraí, deixa eu botar isso aqui Exatamente Tô com medo Dá uma espichadinha aí Peraí Bom, vamos desse tipo Eu já dirigi Taika Que é o que importa mais se, como é que se fala, comparar Ele é um carro que não perde pro Taika não E 646 capaz Diz que é regular um kart Quê é esse carro não é o que é que tá bom? Você escreveu quando esse carro não dá para não me achar Imagina que eu me achar Peraí Acho que eu não me achar Bom, é um carro que eu gosto Já que eu mêi E aí ele cola no banco? Na frente a gente tem uma M2 Comparada a esse carrinho aqui Não corre nada Carrinho não, carro não Mas a gente tá com a filha Geralmente eu sempre falo isso pra quem anda comigo O test drive começa agora Depois do quebra-mão Pessoal, vou no balanho? Vou Não sou Caralho Caralho Descido o seu caminho mexido Vocês vão? Lembrem-se Eu tô dirigindo na manha Porque eu tô na rua e não posso dirigir Comecei a dirigir Se desse jeito você tá na manha e imagina que você vai dirigindo de verdade Vou ter certeza Bem-vindo ao Speed Brasil Se desse jeito ele tá na manha com um banco imagino que ninguém mesmo Mas a escala é muito ruim E ele é bem seguro E ele é bem na mão e ele é bem seguro É Você nota a segurança A direção dele parece ser bem leve Novo parceria eu e o banco Seu pai não deve dirigir como ele dirijo Ou ele dirige assim mais ou menos Não, então é até foda mesmo Lembre-se Segura-se em primeira rua Boa Nossa, como se botou pra frente Hoje é o dia das M2 Olha, o irmão tá aí M2 É M2, é M2, é M2, é M2, é M3, é S O Gabriel nem veio Ele tem leito de faixa E é possível Aqui, vamos ver aqui Acho que o seu pai tava preocupado Só olhando Obrigado aí pelo rolé E aí, vocês curtiram a volta? Curfimos demais, véi Aí sim Agora vocês viram do que esse carro é capaz É Novamente E aí, vocês viram do que esse carro é capaz E aí, vocês viram do que esse carro é capaz E aí, vocês viram do que esse carro é capaz